Muito bem, jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar, nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Química Fundamental 1, facultando só aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer no vídeo, por favor me avisem para removê-los na edição. Então, hoje, nós vamos falar sobre Química Inorgânica, ou seja, nós vamos falar mais especificamente dos compostos inorgânicos mais comuns que nós temos hoje em dia, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Então, é importante notar que esses compostos inorgânicos, dentro da história da Química como um todo, foram os primeiros compostos a serem sintetizados ou mesmo isolados. E depois, ali do século XVIII, perdão, no século XIX, começou-se a ter uma ampliação da Química observando agora os compostos orgânicos. E é isso que a gente vai discutir hoje. Então, na aula passada, nós vimos, nós falamos bastante sobre a estecometria das soluções e também falamos sobre o cálculo de diluição de soluções. Então, nós vimos como preparar solução, nós vimos sobre toda a sistemática de preparação de soluções. Nós vimos como a gente deve utilizar, como a gente identifica um balão volumétrico e tudo mais que vocês verão, se Deus quiser, logo mais no laboratório. Muito bem. Hoje nós vamos falar de compostos inorgânicos. Então, como é interessante e ao mesmo tempo complicado falar disso para vocês, porque nós temos um problema em termos. O que é Química Inorgânica ou Química Orgânica? Isso tem a ver com a teoria chamada teoria do vitalismo, que é uma teoria meio esquisita, meio esquizofrênica ali do século XVII e XVIII, que até 1828, que é justamente uma coisa que nós vamos comentar daqui a pouco, acreditava-se que os compostos chamados orgânicos, e aqui eu coloquei as aspas de propósito, esses compostos orgânicos, ou seja, aqueles que possuem carbono, hidrogênio, hidrogênio e oxigênio e fósforo, eram apenas produzidos por seres vivos, animais e vegetais. Então, tudo aquilo que vinha, todas as moléculas que vinham desses seres vivos, eram considerados compostos orgânicos. Portanto, seres que são puramente materiais, quer dizer, aqueles que não têm exatamente uma composição orgânica, como, por exemplo, os minerais. com essa teoria, então, se nós temos que, como nós temos que, uma relação de causa e efeito, se orgânico é de compostos vivos, inorgânico são de compostos mortos, de compostos que não têm vida. Então, substâncias inorgânicas são daquelas que são oriundas de substâncias minerais, ou seja, composto inorgânico, esse eu destaquei aqui para mostrar para vocês que existe uma diferença bem, existia até então, uma diferença bem clara do que era orgânico ou inorgânico. Conclusão dessa teoria do vitalismo, compostos que não possuem nenhum dos elementos que constituem os orgânicos são inorgânicos e somente compostos vivos geravam compostos orgânicos. Então, essa era a base do vitalismo. Mas, porém, contudo, todavia, nós temos justamente esse rapaz que está aí no lado direito do slide chamado Friedrich Roller. Então, ele foi um químico alemão que, em 1828, estudou a pirólise de um sal chamado isocianato de amônio, quer dizer, é esse bichinho aqui, esse ânion aqui é, na verdade, cianato, é o cianato e esse aqui é o amônio. Nós vamos ver, claro, a nomenclatura. Então, o nome do sal é cianato de amônio. E o que acontece é que, na época, estudava-se reações orgânicas, começou a ter um desenvolvimento da síntese de compostos orgânicos. E ele percebeu o seguinte, quando tinha um sal, justamente, que é o intermediário, que é o cianato de amônio, quando ele aqueceu, ele percebeu que começou a sentir cheiro de ureia, que tem um cheiro característico. E aí, ele percebeu, imagina um alemão em 1828 falando de ureia, né? Aí, ele pensou, rapaz, eu estou aquecendo um sal, que todo mundo sabe que é um cianato de amônio, estou convertendo isso em um composto orgânico, que é a ureia, que é produzido por animais. E aí, o que acontece? Nós temos que um composto inorgânico, que é o cianato de amônio, a partir de um aquecimento, ou seja, de um aumento de temperatura, então a gente representa isso com um trianglin ou com um delta, a partir de um aquecimento de um sal, que até então era supostamente inorgânico, gerou um composto orgânico, ou seja, supostamente formado por seres vivos, ou seja, então existia essa coisa de achar que somente os compostos orgânicos eram gerados por seres vivos, né? E nessa época, o Willer, ele era aluno de doutorado do Jacob Berzelius, que ele era um químico, se eu não me engano, finlandês ou sueco, é por ali, pelo norte da Europa, né? E, apresentado os resultados ao homem, o que é que ele concluiu, então? De certo modo, não posso mais apoiar minha água química. Eu preciso reconhecer que posso sintetizar a ureia sem utilizar os rins de qualquer animal, seja homem ou cão. Claro que a gente está fazendo referência à urina, porque a ureia é justamente a forma que o nosso corpo tem de sintetizar compostos à base de nitrogênio para que ele possa ser excretados no nosso organismo, porque, de regra, compostos que são nitrogenados, mas que não possuem nenhuma ação específica dentro do nosso organismo, são excretados de uma forma, de forma, no aparelho excretor. Portanto, foi assim que, em 1828, foi derrubada a teoria do vitalismo, né? Era possível obter compostos orgânicos dos inorgânicos e, depois, vice-versa, os inorgânicos dos orgânicos, como foi observado aí pelo experimento do Willer, né? E derrubando uma hipótese dos tempos do Egito Antigo. Então, nós estamos falando aqui de um período aí de 4 mil anos antes de Cristo. É um período muito, 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 muito antigo. E é uma coisa que, claro, nós estamos falando aqui de uma ciência ali do século XVII e XVIII, que deixou de ser uma coisa puramente mágica e coisa do tipo, e tornou-se uma coisa que, uma transição daquela coisa mais esotérica para uma coisa mais racional. Não que o racionalismo absoluto seja também uma coisa interessante. O problema é que, às vezes, a gente sente essa loucura, principalmente, hoje em dia, quando a gente fala de quântica, né? Então, a mecânica quântica só associa a medicina quântica, a tudo quântico, a alimentação quântica, a água quântica, e é tudo picaretagem de quarto grau. Então, convém que a gente use a nossa razão conforme o bom senso, não exatamente fazendo a racionalização absoluta de tudo que nós temos ao nosso redor, certo? Muito bem. Compostos inorgânicos, então, depois disso, tornou-se simplesmente uma nomenclatura, uma nomenclatura meramente decorativa dentro da química, e atualmente ela se refere à presença de compostos químicos que não possuem carbono em sua estrutura. Então, ela pode ser subdivida em química inorgânica descritiva, como o nome já sugere, vai haver uma descrição e classificação dos elementos e dos compostos em função das suas propriedades, Então, nós já vimos um pouco de inorgânica descritiva quando nós estudamos a tabela periódica. Nós temos também compostos de coordenação, que é um tipo de composto no qual nós temos uma substância orgânica com inorgânica. Temos também compostos chamados de organometálicos, que são compostos mais complexos, são compostos de coordenação mais complexos, no sentido que você tem moléculas maiores que vão interagir com os metálicos, e assim por diante. Temos também a química inorgânica teórica, que também faz parte um pouquinho da nossa pesquisa dentro da universidade, que é a aplicação da mecânica quântica para determinação de certas propriedades estruturais. Então, nós temos simetria molecular, quer dizer, nós vamos fazer operações nas moléculas para identificar qual é a simetria desses compostos, ou seja, se ele possui plano, se ele possui eixo de rotação, e assim por diante. Vocês vão ver isso lá na inorgânica. Nós também podemos ter dentro da inorgânica teórica também a química computacional, que é justamente em nível DFT, nível semiempírico, que são duas coisas pertencentes mais ou menos ao mesmo grupo. O semiempírico tem algumas quantidades experimentais imersas dentro do código, e o DFT é um tipo de cálculo chamado de ab-início, quer dizer, ab-início, quer dizer, do início, ou como o pessoal costuma chamar no Brasil, do zero. Então, cálculo que utiliza propriedades já conhecidas, constantes físicas e químicas já conhecidas, além daquelas sete que nós já estudamos no sistema internacional, tem muitas outras que a gente não estudou ainda, como a permissividade elétrica, como a constante dielétrica da água, e assim por diante. Então, todas essas coisas são levadas em consideração no cálculo de ab-início. E o semiempírico utiliza mais coisas experimentais para determinar propriedades semelhantes que nós temos nos cálculos ab-início. Outro tipo de cálculo computacional da química inorgânica é justamente a mecânica molecular, onde a gente aplica, onde nós aplicamos boa parte da física clássica, então, física newtoniana, física matemática, mecânica dos sólidos, e assim por diante, para que a gente possa determinar propriedades moleculares, como tamanho de ligação, rotação angular de ligação, geometria molecular, e assim por diante. Então, dentro da inorgânica teórica, nós temos isso, e também nós temos um terceiro ponto, que é a caracterização química desses compostos inorgânicos, que utiliza uma parte da química especializada em luz, que se chama espectroscopia, que aí nós utilizamos a luz na região do ultravioleta visível, na região do Raman, infravermelho, espectroscopia Mossbauer, e assim por diante. Também faz parte do nosso métier, métodos eletroquímicos, que aí nós temos métodos potenciométricos, conutimétricos, votamétricos, e de impedância eletroquímica. Então, percebam que essa lista não é uma lista exaustiva, uma lista extensiva, não é uma lista que vai terminar somente nessa categorização, mas dá para entender, dá para você ter uma ideia do que é a química inorgânica como um todo. Repito, a química inorgânica, ela é um termo acessório, simplesmente para definir o que é a química inorgânica de fato dentro da química como um todo. claro que hoje em dia nós não temos mais essa ideia de setorização da química. Então, estuda tudo de uma vez sem essa separação, que é uma coisa, como já percebeu, uma coisa tanto quanto estranha. Muito bem. Então, vamos hoje começar nossos estudos de inorgânica partindo das substâncias mais simples. Então, a gente pode dizer da seguinte forma, dos infinitos, infinitos aqui entre aspas, porque na verdade a gente não sabe quantificar os potenciais compostos químicos que podem ser formados a partir dos elementos da tabela periódica. Então, dos infinitos, entre aspas, compostos orgânicos existentes, a gente pode destacar quatro deles. ácidos, que são substâncias que liberam em meio acuso por ionização prótons em solução. Então, o próton, esse cara aqui, é o H+. Se a gente lembrar da distribuição eletrônica, hidrogênio, ele tem o número atômico 1. E quando a gente fala da distribuição eletrônica dele, nós chegamos em 1S1. Então, qual vai ser o motivo da carga positiva do próton em solução? É justamente quando nós temos na camada de valência do hidrogênio, a saída do elétron que está na camada de valência dele. Então, se a gente lembrar também da estrutura de Lewis do ácido clorídrico, o cloro, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então, a tendência é que esse par de elétrons fique para o cloro. Esse par de elétrons simultaneamente pertence ao cloro e ao hidrogênio e quando há remoção desse próton, desse par de elétrons, desculpe, para o cloro, nós temos a formação do próton. Então, o ácido, a definição ácida que nós estamos utilizando é a definição de Arrhenes, que é restrita a meio aquoso. Então, o ácido é toda a substância que libera a gamada de solução, que é chamada de próton, ou então, numa representação mais completa, nós podemos dizer que o ácido clorídrico na presença de água vai formar uma outra espécie que a gente chama de H3O+. E esse H3O+, ele é chamado de hidrônio. Então, deixa eu colocar aqui no canto melhorzinho. H3O+, é chamado de hidrônio. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar de hidrônio ou de próton em solução aquosa, pode ter certeza que nós estamos falando de ácidos. Então, se nós temos os ácidos, temos também as bases, que são substâncias que liberam a meio aquoso por dissociação e os hidróxidos ou hidroxila em solução. Então, nós temos o exemplo do hidróxido de sódio, ao contrário do ácido clorídrico, que é uma substância molecular porque temos somente não-metais, nós temos aqui na base um metal e um não-metal, que é justamente o sódio e não-metais no plural, que nós temos oxigênio e hidrogênio. E aí, em solução, é claro que tudo aqui está em água, então a gente representa por AQ de áqueos ou aquoso. Então, nós temos a formação de íons sódio mais e íons hidroxila OH menos. Convém observar aqui uma diferença quando nós temos ionização, sempre é de compostos moleculares, enquanto que a dissociação são para compostos iônicos. Ionização, isso quer dizer que os íons serão formados a posteriori, ou seja, depois da reação química. Então, a reação de solução é uma reação de ionização de ácido, é uma reação de ionização, como a gente já pode supor. já os compostos que são sobre... Ah, sim, 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 sim. Certo, 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 certo. Voltando. Deixa eu abrir o... Deixa eu abrir o... Uais, boas. Então, aqui estamos. Então, nós temos aqui, vamos diferenciar o que é... Deixa eu colocar uma corzinha mais escura. Ionização. Ionização é quando nós temos a formação de íons a partir de compostos moleculares. Então, o exemplo que eu dei para vocês foi do ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico, ele é um ácido que ele é molecular, ou seja, nós temos não metais presentes, não metais presentes na estrutura, na sua molécula, e quando nós estamos no meio aquoso, que a gente pode apresentar assim também, vai haver a sua ionização, quer dizer, a água permite que os íons que não existiam antes de ser dissolvidos vão ser formados na água. Então, a gente fala que uma ionização ocorre quando nós adicionamos um solvente e esse solvente causa a formação de íons em solução. Já a dissociação, ele é um termo muito mais amplo muito mais amplo dentro do contexto da química e das reações químicas, principalmente as de equilíbrio químico, que nós vamos também estudar ao longo desse finalzinho dessa parte do nosso curso, que tem a ver com íons que são formados na verdade, não formados, formados não, mas vamos dizer que sejam íons que já existem. então necessariamente nós estamos falando de compostos iônicos e que o solvente dissocia esse composto. Então, é o caso que eu falei para vocês do hidróxido, do hidróxido de sódio. Então, nós temos o NaOH, em água, ele vai formar íons sódio e íons hidroxila, ou hidróxido do meu curso. Mas vejam o seguinte, nós temos aqui um composto iônico, porque o sódio é um metal e a hidroxila vem da água, que é um não metal. então nós temos já um íon pré-existente, na verdade, dois íons pré-existentes dentro da estrutura química do hidróxido de sódio. Não é o que acontece no ácido clorídrico, porque nós temos dois não metais, nós temos hidrogênio e nós temos o cloro, que formam ligações covalentes. Nós já vimos que o que causa a diferença, melhor dizendo, que causa a ionização das substâncias, tem a ver com a eletronegatividade, como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, a água permite que haja separação absoluta dos componentes do ácido. Então, nós temos ácido clorídrico, nós não temos aqui cloreto de hidrogênio, assim a priori, mas quando a gente dissolve o ácido em água, nós temos a formação do próton H+, e do cloro na forma de cloreto. Então, anteriormente, os íons H+, esses alimentos não estavam no ácido clorídrico inicialmente. Já na dissociação, nós temos a situação contrária. Como nós temos compostos iônicos, necessariamente eles irão se dissociar, porque os íons já estão preexistentes na sua estrutura química. Então, a água simplesmente só vai separar o sólido de um lado e o hidróxido do outro, sem a necessidade, digamos assim, se a gente puder falar disso, sem a necessidade de indicar qual vai ser a carga que vai ser separada, porque os cátions e os ânions já estão lá nos compostos inorgânicos. Em resumo, substâncias moleculares se ionizam, compostos iônicos se dissociam. Certo? Tranquilo aqui, filho? Ótimo. Então, vamos continuar. Temos também dentro dos compostos inorgânicos temos os sais, que eu errei ali na reação, deixa eu só corrigir. Então, nós temos os sais, que é a partir de um produto de uma reação química entre o ácido e uma base, ou também nós podemos chamar esse tipo de reação de neutralização ou de salificação, porque é a formação de um sal. Então, vamos pegar o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Nós vamos ter uma reação de dupla troca. O hidróxido é trocado pelo cloro e o sódio é trocado pelo hidrogênio para formar clorídrico de sódio e água. Então, essas reações são as mais conhecidas desde os tempos mais remotos da química. E aí, nós estamos falando do início do século XIX, ali pela, pelo, nós estamos falando de Dalton, e daquela turma daquela época ali no início do século XIX. E também nós temos os óxidos, que são substâncias que possuem em sua estrutura a presença do íon óxido, que nada mais aqui é um oxigênio com dois elétrons a mais na sua camada de valência. Por exemplo, o óxido de magnésio que está presente no leite de magnésio que eu apresentei para vocês na aula passada. Então, observem que o óxido tem carga de 2 menos porque o oxigênio é da família 6, família dos 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 calcogênios. Então, nós temos a difusão eletrônica 1s², 2s², 2p, na verdade, não é 6 não, é 8, né? 2p, 4. Então, o oxigênio ele precisa de 2 elétrons na camada de valência para se estabilizar e quando isso acontece nós temos 2 elétrons na sua camada de valência com carga menos 2 e ele completa o seu octeto. Então, é por isso que os óxidos existem porque eles são muito estáveis na natureza. Então, esses são os compostos inorgânticos mais comuns que vocês precisam aprender e vamos agora para uma parte mais interessante sobre a classificação dos ácidos, tá? Então, nós temos dentro dos ácidos os hidrácidos aqueles que possuem apenas hidrogênio na composição como é o caso do ácido clorídrico então você tem o H mais e o Cl menos então é um hidrácido não tem outro elemento a não ser o hidrogênio que compõe o ácido e nós temos também os oxiácidos que possuem hidrogênio e oxigênio em sua composição como é o caso do ácido acético. Então, vocês estão vendo aqui embaixo um modelo molecular que eu calculei para mostrar para vocês como é que funciona essa coisa da ionização. Então, o que é que nós temos aqui? No lado esquerdo nós temos um mapa de potencial eletrostático. quer dizer vai mostrar para a gente como que a carga elétrica vai se distribuir na molécula. E aqui nós temos o seguinte nós temos aqui o cloro que é essa bolinha verdinha e o hidrogênio que é essa bolinha branquinha. Nós já sabemos pelaquela escala de eletromagnetividade Fortaleza o clube nordestino brasileiro importa seus craques para horizontes então nós temos o cloro em relação ao hidrogênio uma alta diferença de eletromagnetividade o que acontece é que o cloro puxa para si os elétrons do hidrogênio então a gente consegue observar claramente qual vai ser a densidade eletrônica sobre o cloro que vai ser de carga negativa então eu não sei se dá para enxergar direitinho mas na escala nós temos aqui um valor negativo de carga então eu vou só representar aqui q menos e aqui em cima nós temos q mais então o que significa dizer isso quanto mais vermelha ou mais próximo do vermelho for a coloração desse mapa nós temos aqui uma estrutura que tem alta densidade de carga eletrônica e quando nós temos região com carga mais azulada isso quer dizer que eu tenho menos densidade eletrônica então isso aqui representa se a gente pudesse enxergar a eletronegatividade seria justamente por esse modelo aqui e aqui à direita nós temos as vibrações desculpe nós temos as vibrações do ácido clorídrico quando a gente faz o estudo de espectroscopia no infravermelho então vocês vão ver isso lá na frente quando vocês estiverem estudando em orgânico ou químico orgânico que as moléculas possuem níveis de energia e esses níveis de energia são absorvidos quando a luz incide sobre essas moléculas elas recebem elétrons e esses elétrons vão sendo promovidos dentro desses níveis de energia e eles liberam energia de muitas formas na forma de luz na forma de de calor e de muitas outras coisas e quando a gente excita os níveis vibracionais ou seja quando a movimentação da molécula a gente tem justamente o infravermelho então nós temos aqui essa coisa que nós chamamos de estiramento então nós temos a ligação HCl que ela tem esse movimento então o que significa dizer isso? significa dizer que em relação ao hidrogênio ao cloro melhor dizendo o hidrogênio está se movendo então imagina que tenhamos aqui um sistema massa-mola uma mola mais pesada e aqui uma mola mais leve e a mola está se mexendo quando a gente puxa ela então esse movimento de estiramento é justamente o que faz que nós tenhamos a ionização então imagina que a água esteja se aproximando aí o que acontece é que os pares de elétrons não ligantes da água vão interagir com o hidrogênio e como o hidrogênio está vibrando está se estirando dentro da molécula do ácido colorítico ele sai com muita facilidade então é por isso que nós temos esse tipo de processo além disso nós temos o próprio mapa eletrostático que mostra para a gente que há uma tendência muito forte do cloro em puxar elétrons para si e o hidrogênio que está dentro do ácido colorítico na presença da água no meio aquoso ele tende a se estabilizar muito mais como um próton justamente por aquelas coisas que nós já falamos anteriormente sobre a eletronegatividade então nós temos aqui o oxiácido que é o ácido acético e aqui nós temos algumas coisas interessantes observem bem que nós temos uma distribuição de cargas um pouco mais digamos irregular no ácido acético do que no ácido clorídrico por quê? porque nós temos na estrutura do ácido nós temos esse grupo aqui que é um grupo carboxílico que é esse cara aqui grupo carboxílico então o que significa dizer isso? significa dizer que nós temos aqui uma distribuição eletrônica muito mais complexa do que se a gente observasse para o ácido clorídrico então observe que a distribuição do potencial eletrostático ele é muito um pouco menos simétrico mas ainda assim muito mais simples de observar mas quando a gente observa a molécula de ácido clorídrico perdão de ácido acético nós temos aqui algumas coisas interessantes então nós temos aqui que não exatamente o oxigênio vai ser plenamente negativo porque nós temos oxigênio de um lado deixa eu só mudar de cor aqui nós temos oxigênio desse lado que ele é mais que ele puxa mais elétrons mas nós temos também esse oxigênio que não é tão vermelhinho assim então vocês podem observar que a cor do mapa eletrostático tende mais para um verde e nós temos os outros os outros átomos de carbono que começam a tender a uma cor mais azulada então nós temos aqui o hidrogênio que vai sair de qualquer maneira temos também esse oxigênio da carbonila e o que é interessante é que ainda que o oxigênio em relação ao mapa eletrostático ainda possua uma carga negativa menor ainda assim nós temos justamente a saída do hidrogênio mas nós vamos ver adiante que esse efeito de remoção e doação de elétrons vai determinar justamente a força de um ácido então se a gente observasse como é que seria o infravermelho a comportamento da molécula do infravermelho nós teríamos também justamente esse tipo de comportamento nós teríamos o estiramento da ligação OH e a água mais uma vez com seus pais de elétrons não ligantes vai interagir com o hidrogênio do ácido e assim nós temos o ácido acético que vai formar o íon acetato e que faz parte dos oxiácidos porque possui oxigênio na sua composição e também dentro dos ácidos nós temos chamados monopróticos aqueles que possuem apenas um único hidrogênio ionizável como é o caso do ácido clorídrico H mais com os alimentos o ácido clorídrico tem somente um H mais em solução e nós temos também os polipróticos são os ácidos que possuem mais do que o hidrogênio ionizável como é o caso do ácido sulfídrico nós temos o ácido sulfídrico que é o H2S então nós temos dois hidrogênios ionizáveis com o ânion sulfeto observem aqui que nós temos na verdade uma sucessão de ionizações então primeiramente nós temos em meio aquoso a primeira etapa de ionização que na verdade forma H mais aquoso e Hs menos aquoso e a segunda etapa vai ser justamente a desprotonação do Hs então o que vai acontecer forma-se H mais com S dois menos então como nós já falamos várias vezes no tópico de estequiometria o sinal a seta reacional é para a gente um sinal de igualdade e daí o que acontece quando nós somamos as equações a gente percebe que a quantidade de Hs formada ela vai ser consumida para a formação de prótons e aí nós temos que na verdade quando a gente analisa a equação de dissociação perdão de ionização do sulfeto de hidrogênio nós temos na verdade duas etapas de ionização uma primeira etapa de protonação e uma segunda etapa de protonação e quando nós enxergamos a equação que tem todos os hidrogênios ionizáveis na verdade nós estamos vendo uma coisa que é chamada de reação líquida ou seja reação que vai até ao final então nós temos esses detalhes que precisamos observar e também nós vamos ver mais adiante que isso tem a ver com a constante de equilíbrio da reação e também com algumas coisas químicas relacionadas aos compostos certo? já as bases nós temos as bases fortes que são aquelas que se associam por meio de solução aquosa como é o caso do hidróxido de sódio em meio que o hidróxido de sódio ele é sólido mas quando a gente dissolve hidróxido em água ele forma íons sódio mais e íons hidróxido e as bases fracas também são bases que possuem nossa confusão está aqui bom vamos continuar eu acho que na hora que eu fui fazer aqui o slide acabou ficando meio doido mas depois eu vou corrigir isso aqui para vocês então nós temos as bases fortes e as bases fracas na verdade não tem nada a ver isso aqui muito bem as bases fracas elas não dissociam completamente nem formam completamente 100% de íons OH- de solução como é o caso da amônia amônia na verdade nós temos o hidróxido de amônia que na verdade nós chamamos de amônia amônia aquosa então como é que seriam as etapas dessa reação primeiramente nós temos o íon amônio que na presença de água vai formar NH3 aquoso ainda não formou o hidróxido de amônio então o que vai acontecer é que o hidróxido de amônio na presença de outra molécula de água vai formar o NH4 OH e aí sim quando nós temos a formação do hidróxido de amônio por conta da amônia aquosa nós temos que a formação de NH4 mais com OH menos e aí o que acontece quando a gente faz a soma dessas equações o que a gente percebe a amônia vai ser consumida o hidróxido de sódio perdão o hidróxido de amônio também é consumido então na verdade o que nós temos nossa deixa eu puxar mais para frente isso aqui bom deixa eu puxar mais para cá depois eu arrumo isso aqui na adição certo então vamos lá então qual vai ser a reação líquida vai ser NH3 gasoso na presença de água líquida que aí vai formar um equilíbrio formando NH4 mais aquoso com OH menos aquoso é uma base fraca porque nem todo OH não há formação de 100% de OH menos na solução então as bases fracas tem essa característica normalmente elas são baseadas em compostos a base de amônia então relativamente elas são mais fracas do que o hidrogênio nós vamos ver mais adiante que essa definição de ácido base é uma definição relativa vai depender da substância em questão que podemos ter uma coisa chamada de ácidos e bases conjugadas dúvidas perguntas alguma coisa vocês gostariam de perguntar fiquem à vontade podemos continuar tá então simbora então nós já estávamos falando sobre força ácida básica que tem a ver com sua capacidade de sionizar ou dissociar em solução então qual é o critério que nós utilizamos para determinar se um ácido ou uma base é forte ou não o critério é se pelo menos 50% da concentração do ácido ou da base formar prótons ou hidróxidos claro que respectivamente né então o ácido formar prótons e bases formar hidróxidos em solução dizemos que um ácido ou base em questão é forte então nós já vimos seja a ionização do ácido clorídrico em solução aquosa que é o hcl dando h mais com cl menos como é que a gente calcula quantitativamente a força do ácido ou da base a gente utiliza uma coisa chamada de grau de ionização então alfa corresponde a razão entre a concentração da quantidade de íos em solução pela concentração inicial do hcl para o ácido clorídrico o seu grau de ionização é quase 100% quer dizer nós temos um valor muito próximo de 100% ou seja praticamente todo o ácido clorídrico em solução foi convertido em h mais e cl menos então a gente considera por conta disso o hcl como ácido forte nós temos também uma outra questão que é se o grau de ionização de um ácido ou base for menor do que 50% dizemos que um ácido ou base em questão é fraco então nós vamos mais uma vez citar o ácido acético em solução aquosa nós já sabemos nós já sabemos assim em termos que o grau de ionização do ácido acético é menor do que 1% então porque isso acontece nós temos isso daqui certo e nós temos a água presente então o que vai acontecer acontecer os pares de elétrons que estão na água vão interagir com o hidrogênio e o par de elétrons que faz parte da ligação oxigênio e hidrogênio vai para o oxigênio da carbonila então o que vai acontecer é que nós vamos ter isso daqui então nós temos como a equação já mostrou a formação do íon que nós chamamos de acetato e do hidróxido então esse aqui é o ácido acético então observem que nós temos aqui um problema de ordem química existe uma alta densidade eletrônica na região do do ácido carboxílico e isso desestabiliza a molécula ou seja se torna muito mais reativa então o que acontece o próprio acetato vai reagir de novo com a água então vai pegar uma outra molécula de água e vai acontecer exatamente isso forma-se novamente o ácido acético então ele é retornado para o lado esquerdo da reação então nós temos o retorno para o ácido acético porque isso acontece porque o grupo carbonílico que nós temos no ácido acético não é capaz de estabilizar os elétrons que estão aqui e a gente sabe que quando se fala de elétron nós estamos falando de reação química se nós temos o excesso de elétrons na molécula essa molécula se torna muito reativa certo e por conta disso dessas propriedades eletrônicas das moléculas nós temos sempre uma diferença de forças em relação a ácidos e bases agora falando dos sais eles são formados a partir das reações com ácidos e bases em relação aos sais formados em função dos ácidos e bases básicos a frase ficou um tanto confusa mas acho que vocês entenderam a gente pode classificar da seguinte maneira neutros ou seja quando nós formamos a partir de ácidos e bases fortes como é o caso do clorido de sódio que ele é feito a partir do ácido clorido com o ácido de sódio que são substâncias classificadas como ácido e base fortes respectivamente em básicos os sais básicos quando são formados por um ácido fraco e uma base forte como é o caso do acetato de sódio então o acetato de sódio ele é produzido a partir do ácido acético e do hidróxido de sódio e a formação de acetato de sódio em solução junto com a água e finalmente quando nós temos um sal ácido é quando são formados por um ácido forte e por uma base fraca como é o caso do cloreto de amônio então o cloreto de amônio é na verdade isso aqui vamos colocar entre aspas então o hidróxido de amônio ele vai reagir com ácido clorítico para formar cloreto de amônio e água então nós temos outra classificação dos sais que é em relação a sua solubilidade em água se o grado de associação de um sal for maior do que 50% nós temos um sal solúvel como é o caso do cloreto de sódio que faz parte da nossa cozinha no sal de cozinha então quando a gente dissolve cloreto de sódio em água nós temos a sua dissociação completa em A mais e C em menos como a gente já pode supor o grau de ionização do cloreto de sódio é maior do que 50% já sais insolúveis significa dizer que quando o grau de dissociação é menor do que 50% como é o caso do cloreto de prata cloreto de prata ele é formado a partir da reação da prata com algum sal ou algum composto que contenha cloro como ácido clorídrico então vai formar cloreto de prata e no equilíbrio forma-se a G mais com o Cl menos então observem que nós temos uma coisa interessante que é justamente a formação desses íons em solução apesar da estequiometria mostrar que nós temos uma quantidade 1 para 1 para cada substância quantitativamente falando o valor vai ser muito menor do que o valor que poderia ser obtido via estequiometria isso tem a ver justamente com as propriedades eletroquímicas do cloreto de sódio então a prata e o cloreto são muito afins entre si diferentemente do sódio e do cloro sendo assim por conta da sua alta afinidade eles tendem menos a dissolver em solução isso vocês vão ver em uma coisa chamada razão carga-raio que isso tem a ver justamente com a capacidade que um íon tem de interagir com outro íon através de interações eletrostáticas que isso vai definir também a solubilidade desses sais certo? e já falando dos óxidos eles são caracterizados pela presença do seu ânion óxido O2- então nós temos três tipos de óxidos nós temos óxido básico que é na verdade esse que está faltando aqui um 2 Na2O então voltando o óxido pode ser básico ou seja quando são formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos como é o caso do óxido de sódio e como o óxido de sódio é produzido a partir é produzido a partir de um sódio então o que acontece o óxido de sódio quando dissolvido junto com a água forma hidróxido de sódio portanto os óxidos possuem características básicas mas não são bases propriamente ditas porque para que a base seja caracterizada como tal na classificação que nós estamos estudando tem que ter pelo menos OH na sua estrutura então o óxido não é um hidróxido então é bom que se deixe claro isso óxidos ácidos são aqueles óxidos que são formados por elementos que são não metálicos como é o caso do trióxido de enxofre então o SO3 na presença de um vapor de água ou de água líquida forma ácido sulfúrico que ele é um oxiácido como vocês podem perceber está na presença da sua estrutura química possui oxigênio e forma um ácido então o SO3 ele é um óxido ácido certo e temos aí o chamado de óxido anfótero quando são formados geralmente são formados por metais de transição então nós já sabemos que os metais de transição são aqueles metais que variam o seu número de oxidação conforme os seus orbitais devariam então quer dizer o número de elétrons orbital devariam então nós temos aqui o caso do óxido de zinco que na presença do ácido clorídrico forma clorido de zinco água certo então nós temos aqui uma reação aparentemente ácido base porque formou um sal clorido de zinco e também nós temos uma reação de base com aparentemente óxido com óxido ácido peraí que faltou aqui uma coisinha então como eu ia dizendo o óxido de zinco também pode reagir com a base no meu aquoso para formar esse composto aqui que é o zincato de sódio então como vocês podem perceber nós temos a formação de sais distintos a partir de ácidos e bases então o que a gente pode perceber é que o óxido de zinco nessa reação que nós estamos estudando podem se comportar tanto como ácido como na presença do óxido de sódio ou como a base na presença do ácido clorídrico então a fótero significa dizer que possui ambos os comportamentos de uma base ou de um ácido a depender da questão então é importante que vocês prestem atenção nisso porque quando nós temos principalmente dentro de outras partes da química como a cinética química essas coisas também são levadas em consideração então não somente ácido ou somente básico mas também por conta da presença da estrutura química e da estrutura eletrônica dos óxidos de metais de transição nós temos esse tipo de classificação então óxidos básicos formam bases óxidos ácidos formam ácidos óxidos anfóteros podem se comportar como um ácido ou como uma base dúvidas perguntas alguma coisa que vocês gostariam de saber perguntar discutir fiquem à vontade muito bem hoje hoje foi uma aula mais introdutória era isso que eu tinha mostrado para vocês hoje na próxima aula nós vamos falar mais detidamente sobre uma coisa chamada de teoria dos eletrólitos nós vamos entender porque tem esse nome vamos falar sobre equilíbrio ácido-base e também nós vamos tratar mais aprofundadamente sobre as teorias ácido-base que nós temos hoje na química certo então deixou aqui interromper a gravação então